Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro E na estrada de Santos Você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Eu preciso de ajuda O valor me acuda Eu me sinto muito só Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas As curvas da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, não, não Eu não vou mais passar Não, não, não As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, não, não As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E pra mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clique 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 Clique